Toque Chote Toque Chote Toque Chote Que eu quero Chote Nesse Chote eu danço a noite inteira Choteando para o povo apreciar Dança Chote com quem sabe é bom demais Tenho certeza que dançar melhor não há Por isso eu peço o Sanfoneiro Toque Chote Toque Chote Toque Chote Que eu quero Chote Toque Chote Toque Chote Sanfoneiro Toque Chote Toque Chote Que eu quero Chote Nesse Chote eu danço a noite inteira Choteando para o povo apreciar Sanfoneiro Toque Chote Toque Chote Que eu quero Chote Nesse Chote eu danço a noite inteira Choteando para o povo apreciar Dança Chote com quem sabe é bom demais Tenho certeza que dançar melhor não há Por isso eu peço o Sanfoneiro Toque Chote Toque Chote Toque Chote Que eu quero Chote Yeah Toque Chote Toque Chote Toque Chote